Ela sonhou que segurava o braço do demônio e tentava colocar esse demônio dentro de um espelho. Como era esse espírito? Porque o espelho no mundo espiritual representa portais. Então deve existir algum portal aí. Mas que coisa boa porque você agarrava ele e tentava jogar ele dentro do espelho. Ou seja, tentava devolver ele ao portal. No mundo dos sonhos, espelho representa portais. E o espelho pode se tornar um portal, por isso que as pessoas não devem ter espelho na cama enquanto dormem. Então deve existir algum portal aí. Mas que coisa boa porque você... Porque é o seguinte, quando você entrar no estado alfa, você pode ter visitas indesejadas se tiver com o espelho aberto. Ou seja, alguém pode sair do espelho. Alguém pode sair do espelho e pegar você. Então você evite ter espelho. Tem até aquelas camas que tem espelhos. Então no mundo espiritual, espelhos representam portais. E alguém que sai de dentro do espelho ou é botado para dentro, pode ser um espírito, um anjo, um demônio, alguma coisa parecida. Tá bom? E aí você travou uma briga danada com o espírito e empurrava ele para dentro do espelho. Então em nome de Jesus que ele vá embora para o lugar de onde ele veio.